A costa dele. Barundes. Não dá pra ir não, Laranja. Fala pro CT, meu amigo. Foi meio, vai pegar a capa vela, a capa vela. Foi elevador. Correu elevador. Elevador, caralho. Tentou. Fala pro CT! Eu cavalo só pra gente, mas os braços não me saibam. Meu Deus fazer esse vídeo. Fala pro CT! Vamos lá!